E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vim trazer para vocês uma dica de Sony Vegas. Vou mostrar como adicionar uma borda no seu vídeo. Muito fácil, adicione aí um vídeo só de exemplo para você fazer um teste também. Vem aqui na aba Video FX e procura pelo menu, na verdade submenu Border ou Borda. E aqui tem várias opções, você vai pegar a opção Solid Wide Border e vai adicionar aqui no seu vídeo. Então está aí, ele já adicionou a borda no meu vídeo, bem fácil e bem rápido. E aqui eu posso controlar o tamanho dessa borda, aqui você controla. E o legal é que aqui embaixo você pode escolher a cor dessa borda, isso que é interessante. Você controla aqui a cor e tal, fica bem legal. Então é isso, uma dica bem rápida, mas que pode ser bem útil aí no dia a dia de edição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.